Nossa, velho. Essa skin de corrida que veio na Twitch pra mim é muito bonita pra minha arma, velho. Eu não gostei muito dessa introdução, não. Também não. É bom ficar de olho bem aberto. Pegando a mochilinha, a merenda da escola. Ué. A menina a gente compra toda brilhada de salto e pega com a mochila. Mano. Vou pular de um paraquedas. Tem uma skin que a menina fica falando com uma voz fininha, é muito chata, velho. Que isso? Uma vozinha de anime. Só uma parte do mapa, vamos cair lá, ó. Não sei nem onde você marcou. Na esquerda. Nossa, mano, tá muito poluído minha tela. Eu vou cair aqui, ó. Mais afastado um pouquinho. Tá. Uma dupla caiu aqui, ó. Um em cada casinha. Nossa, falei igual um boiola agora. Merda essa. Não. Ai. Tem cara aqui perto. Ah não, é você. Que susto. Os cara acho que tá vindo pra cá, viu. Tomado. Não. Está ali na frente. Barredura de ocupação. O inimigo tá fazendo reconhecimento na AO. Se abaixa ou vai pra água. Abaixa, abaixa. Eu sei, já vou baixar. Barredura inimiga ativa. A cobertura. Ah, os caras estavam aí. Inimigos localizados. Abaixa. Essa aqui é uma do... Isso aqui que já já vai fechar, hein. Estou dronado. Ah, já vi. Onde? Estou na casa, aqui na minha frente, onde está a daqui. Ah, estou vendo, estou vendo. Qual que detona mesmo? É... R1. É bomba? É. Nossa, estou com mais sniper, hein. Quebri lá. Estou lá de fora da casa. Cadê tu? Dei um tiro nele. Tá pegando fogo aí em cima? São dois, tá? Eu tenho reanimação. Relaxa. Tem outros aqui, oxe. O que é isso? Tem outro time. Essa foi quase. Ah não, mano. O cara tinha self revive. Eu esqueci disso, velho. Eu devia ter finalizado. Nossa, eu errei tudo, mano. Se prepara. Você vai voltar da rua. Castigando na sua área. Se prepara, você vai voltar da rua. Castigando na sua área. Vai dar. Tá cercada. O cara me jogou alguma coisa, velho. Me quebrou tudo. Tem uma caixa de armamento chegando. Tem uma caixa de armamento chegando. Hora da vingança. De mais um passado. Armamento manchado. Ah, tá me enchendo. Seguindo. É com você, Sousa. Vai com tudo. Falta 20, sim. Bom trabalho até agora. Teve uma arma que eu usei. Eu demiei os cara tudo. Seu colega está remobilizando. Ok. Muito bem. Destrói esse alvo. Não. Não. Tevei um cara ali muito. Está aqui na frente. Liga até que é aéreo. Castigando. Marcando nova zona segura. Comigo. Cuidado. Nossa, o cara me desceu aqui. Eu pensei que era você. Me liguei de mim. Não foi nada. Vignação ativa. Acessos da estação de compras reduzidos. 3 segundos. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Tentei aqui. Tentei aqui. Boa. Salvou demais. Vai. Dinheiro. Drone. Para aqui. Está bem aí? Estou, estou. Vamos que o gás está. Vamos lá. Como é que eu desequipo a máscara? Não sei. Ah tá. Tem um slot. Só para. A liquidação acabou. Ajustou. Ah, era liquidação. Veio. Não sei como é que dizia aqui para a máscara. Gás se aproximando. Bunch. Quem surgiu. A urgência quase acabando. Faz valer a pena. Ah, boa. Vou pegar esses caras da esquerda aqui. É, tem briga lá. Cuidado. Já abri. Está aqui em cima. Muito bem. Seu esquadrão está na zona segura. Combustível do Bunch acabando. Montando para lá. Comi aqui. Nossa. O outro lá embaixo. Desci. Ixi caramba. Espera aí. Você está sozinha? Não. Os caras estão lá na frente. Na merda. Nossa, morrida. Não. Morri não. Foi quase. Ai, mano. Está destemperado. Tá. Está os dois naquela casinha azul lá. Vem cá que eu tenho colete. Não, eu tenho. Eu tenho. No teto. No azul. Vamos ver. Não, vamos ver. Não, eu tenho. Não, o tiver mexendo. hano. Não, não era nem sempre. Depois... Acerca falou. É melhor. Muito sobre isso. Olha isso. É um drone mosquito, não sei nem como é que usa isso aqui Tem umas arminhas aqui no chão Eu vou dronar aqui rapidinho Em volta da gente por enquanto tá limpo Não consigo marcar Você tá perdendo o terreno, ageliza Ah, eu tô sem arma de assalto, você tem munição no caso? Ó, no verde tem 4 e aqui onde tá esse spot vermelho tem 2 Tem aqui também, ó O esquadrão entrou na zona segura Eu vou amarelo, não sei se você consegue ver Troca a munição de... Ah, caixa de munição aqui É... Ixi, olha o cara ali, velho, eu tava exposto pra ele Pega aqui alguns coletes, ó, toma Tá bom, obrigada Tenho 9, você tem quanto aí? Eu tenho 10, tá bom Tá lá no teto ainda Cuidado que tem cara pra tua direita também É, lá no verde os cara tão brigando adoidado lá, velho São 6 equipes ainda Tô usando o radar, isso O lugar tá perto de você Zona segura é realocada Que nível de lixice da garota? Passei pra cá, velho Tá Poxa, como é que abre o baú dentro desse trem aqui? Deitou ali O cara ali Soltam 10, só mais um pouco Levar esse trophy pode salvar nossa vida Tamo bem aqui, Dan Joga essa merda aqui, ó Joga esse trophy aqui também Ah, eu não posso usar dois negócios Ai, que susto Não sei como é que usa essa merda Olha o drone rodando no mapa Opa Tô num trilho de trem aqui Aqui, os cara aqui, ó Ele vai vim pra onde a gente tava Tem a zona segura É, eu veio um Quebrado Tem uns dando a volta Peguei o cara aqui, ai! Ajuda, ajuda! Ai velho! Não! Ah, ele finalizou não. Nossa velho, o cara tinha certo, tive que correr atrás dele igual um louco. Eu achei nem você achando, pensando que era o cara velho. Nada. Peguei máscara aqui, viu? Ó, mochila destemperado. Pega essa máscara durável ai. Vou colocar uma aqui também. Descer pela esquerda aqui. Boa, fechou pra gente. Cuidado direito ai mano. Tá aqui ó. Finalizei. O amigo dele tá lá. Quebrei. Boa, caramba! Boa, caramba! Boa, pessoal! Nara, burra, GG! Primeira do dia, no ressurgência e ganhamos hein. Isso foi muito boa. Se prepare. Oxi! Essa parte eu não tinha visto. Nossa! Agora no Battlefield. Aquela quebrada na coluna. Bem sucedona. Um alongamento básico né. Tem que linaje a respeitar. Então os nós voltaram. Vocês dão orgulho demais, minha filha. E aí galera, não deu uma séria só porque eu tenho uma roupa colorida, é melhor. Sobrevivente. Morreu uma. A outra. A outra. Se machucou muito né, soldado. Não é hora de descansar. Volta ao trabalho. Vamos ver as kills. 3 e 2, beleza. O que é isso? 3 kills, 2 kills. O dano foi bom. 3 mil. Tá legal. Agora eu vou gravar.